Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Taislonsphere Program, da continuidade aqui a nossa base sem logística planetária. Antes disso eu gostaria de fazer só um lembrete aqui para todos. Deixa eu tirar esses caras daqui, eu vou colocar eles no chão só quando eu precisar de que o sistema de membros está ativo no canal, né, e membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos. Acesso antecipado não é acesso exclusivo, né, é sempre bom lembrar isso porque tem gente que acha que os vídeos nunca vão sair. Gente, não faz sentido nenhum isso, como é que eu vou fazer vídeo que eu não vou disponibilizar para o público, hein? Não faz sentido nenhum, meu canal é pequeno, como é que eu vou ter um vídeo que é exclusivo, tá? Então, tá aí dado o recado e agora vamos para o jogo. Bom, o que que eu preciso fazer agora? No episódio passado já disponibilizei ali a parte da... Do que? O que que eu disponibilizei no episódio passado, que eu não lembro? Ah, lembrei. Pesquisa vermelha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma aumentada aqui na produção de placa de circuito, que eu vou precisar. Então, vamos dar uma dobrada aqui nas placas de circuito. aqui assim, certo? Aí acho que quatro placas de circuito e dois de estator deve ser o suficiente, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Aí já tá tudo encaminhado aqui, já tá tudo no automático. Por quê? Porque agora chegou a gente fazer nosso mercadinho. Marcelo, o que que é o mercadinho? Bom, para quem não está familiarizado com o termo, o mercadinho trata-se do local onde você produz os seus produtores, né? É o local onde você fabrica as suas fábricas. É ali onde você vai pegar tudo que você precisa para fazer os seus layouts na onde você quiser no mapa. Então, é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Pelo menos os básicos aqui. Eu vou tentar criar por aqui. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui de material aqui. Um pouquinho mais de... Deixa eu botar esse carvão para torrar aqui. Aí, beleza. E vamos puxar. Então, eu tava pensando... Será que é bom puxar pra cá? É porque aqui, ó, já é a linha já... Deixa eu ver. Já é o meridiano aqui, né? Aqui, ó. Aqui já é o meridiano. Então, puxar pra cá eu teria pouco espaço. É sempre bom fazer linhas de produção seguindo as linhas do meridiano, né? Não é muito bom... Fazer cortando o planeta. É sempre bom seguir as linhas meridianas. Então, eu vou puxar pra cá, ó. Será que eu tenho o suficiente pra alisar essa parte aqui? Deixa eu ver, ó. Puxa aqui, ó. Puxa aqui, ó. Puxa aqui. Eu preciso trazer mais material pra cá, né? Então, tem que... Tomar cuidado aqui. Puxa aqui assim. Linha reta e vamos puxar aqui agora. Eu poderia até puxar esticando aqui, mas eu tô com medo de não ter o suficiente aqui de material. Então, vamos ir bem na manhinha. Já tá quase terminando a pesquisa, né? Motor. Primeira pesquisa de motor já tá quase liberada. Vambora. Vai dar bom. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Acho que aqui já dá pra brincar alguma coisa, né? Porque, de qualquer forma, eu preciso puxar pelo menos cinco linhas. Eu acho que aqui tá bom, ó. Dá pra começar já aqui, ó. Já dá pra fazer alguma coisa já nessa linha reta aqui, ó. Então, mantendo aqui o que foi feito já, né? Então, o material sempre vai passar primeiro na parte da pesquisa, né? E se não tiver mais o que pesquisar, vai continuar puxando em linha reta pra cá. Então, vamos puxar aqui, ó. E dar continuidade, ó. Então, esse aqui vem até aqui. Este aqui vem até aqui. Certo? E quais são os materiais básicos que precisam chegar pras fábricas de fábricas, né? O estator, né? As placas de circuito. Ferro. Então, eu tenho que puxar aqui o ferro ainda aqui, ó. Eu tenho aqui um splitter já aqui, mas eu preciso fazer uma fábrica de splitter, né? Então, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Pra dividir esse ferro. Talvez eu faça mais fabricação de ferro, muito provavelmente. Já já a gente vai descobrir, mas provavelmente vou precisar de mais. E esse ferro eu já vou puxar pra cá, ó. E ele vai vir por aqui. E vai chegar até aqui. Aí, fora isso, eu ainda preciso deste cara aqui. Eu vou fazer manual aqui os splitter. Fazer mais um. Só dá pra fazer mais um. O que eu preciso pra fazer mais? Me ajuda aí, jogo. Ferro? Ferro? Deixa eu pegar aqui umas placas de ferro, que eu acho que é o suficiente. É ferro mesmo. Dois, três, quatro. Tá bom. E aí eu vou dividir no material. E aí, entre cada espaço desses aqui, eu posso fazer, colocar uma fábrica, ó. Aqui assim, ó. Vou puxar um pouco mais pra cá, que eu vou trazer outro material, né? Então, vamos começar por aqui, ó. E aí eu puxo mais duas linhas por aqui. Com isso, se eu não me engano, eu consigo fabricar qualquer coisa, pelo menos aqui do early game. Com isso aqui, ó. E ainda com uma saída. É... Eu só tenho que tomar cuidado aqui, porque talvez dê problema. Então, eu vou puxar até aqui, ó. Dessa forma. Porque não dá pra fazer curva descendo, né? Então, esse aqui morre aqui. Aí eu vou colocar... Ih, caramba. Acabou meu combustível? Tá drenando o meu combustível aí, pô. Para, para. Deixa eu colocar aqui as antenas aqui no chão, ó. Aí, rapidão, eu puxo de volta o combustível. Aí, ó. É bom andar com essas antenas pra fazer isso aqui, tá? Aí você não precisa ficar indo até o local onde elas estão. Terminou de carregar, você tira elas do chão e fica com você. Aí, onde você estiver, você põe de volta. Né? É muito mais eficiente dessa forma. Aí, aqui, agora eu vou colocar esse cara aqui, ó. Pra dividir também. Onde é que ele tá dividindo? Não importa também, né? Aqui, ó. Pode ser. E aí, ele vai vir daqui e vai encaixar aqui, ó. É, na verdade, importou, né? No final das contas, importou. Ele vai encaixar aqui, esse aqui, ó. E aí, eu tenho que trazer agora o vidro. Eu já tô voando, já? Já consigo voar? Já consigo voar. Só não consigo planar ainda, né? Quer dizer, eu consigo planar, né? Eu estou planando no momento. Não consigo sair do planeta ainda. Ó, tá vendo? Já acabou de novo a eletricidade. Caramba, bicho. Estou me roubando aqui. É o que eu tô mal acostumado do mod anterior, né? Aquele mod era muito roubado. Eu tô mal acostumado. Essa que é a verdade. Mas tá certo. É assim mesmo que funciona no jogo. Esse aqui, eu vou puxar daqui pra cá. E vamos levar vidro até lá agora. Até aqui. Já dá a saída aqui, ó. Do vidro. Deixa eu carregar aqui. Podia fazer mais energia, né? Parece que a eletricidade tá pingolando já. Consigo fazer manual aqui, alguns de energia. E depois vou fabricar também. Mais seis. Dá pra fazer. Vou fazer logo seis. Aí. E aqui eu vou dar continuidade agora e puxar pra lá. Vamos fazer nosso mercadinho. Pera aí. Deixa eu só terminar de construir aqui. Que se não, depois dá mó trabalho pra voltar aqui e fazer. Isso é uns... Ó. Voar é uma desgraceira, né? Ó o que acontece com a energia. Terminando essas pesquisas, eu vou pras pesquisas de upgrade do Mecha, né? Que aí eu já melhoro essa parte aí de energia dele. Aí, ó. Vem puxando, vem puxando. Aqui eu vou levar até aqui, ó. Até aqui. E daqui eu vou pro lugar lá embaixo, lá. Certinho. Certo? E vamos deixar construir. Deixa eu repor minha energia aqui de novo. Aí. Já fabricou? Tá fabricando. Já eu vou ali colocar mais a energia, porque aí eu consigo encher mais rápido também, né? Porque toda vez que eu coloco essas... Essas bagaças aqui no chão aqui, a energia desaparece. Aí é só fazer mais produção energética. Porque também eu tô drenando tudo aqui que eu produzo, praticamente. Aí, vamos lá. Deixa eu colocar esses caras aqui pra trabalhar. Deixa eu esperar terminar aqui, que senão... Pô, eu tenho que voltar aqui só pra fazer essa pingolinha que faltou. Aí, pronto. Vamos lá colocar mais energia aqui pra trabalhar. Ah, não tá chegando nos últimos aqui, ó. O que pode ser? Pode ser isso aqui, ó. Na verdade, aqui já acabou. Tá, tá, tá. Tá travando aqui? Ah, não tá puxando desse aqui. Eita. Consigo puxar aqui, ó. Daqui pra cá. Constrói aqui, pô. Cadê meus drones? Nossa, eles foram lá do outro lado construir. E talvez daqui pra cá, acho que não vai dar, não. Vamos ver. Deu. Eu vou colocar esses caras pra cá, ó. E aí, eles vão pegando aqui de trás, já, ó. Coloca um aqui, um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Aí, já vai tirando de trás. Onde é que esses drones estão indo, hein, mano? Pô, é muito longe, pô. Aí, ó. Agora a energia já deu aquela melhorada. De qualquer maneira, quando eu colocar no chão ali, os negócios vai... Vai drenar a energia, mas pelo menos agora já dá uma melhorada, já. No geral. Aí, eu coloquei pra construir aqui. Os drones estão indo lá do outro lado. Acabou a energia completamente. Parar de queimar carvão também, né? Deixa queimar isso aqui, que é mais eficiente aqui na queima pra mim. Aí, ó. Já carregou completamente, ó. Então, agora eu tiro os caras daqui. E vamos dar continuidade. Peraí que eu já venho aqui pra refazer ali as linhas de produção já. Peraí. Eu preciso dar início aqui na brincadeira. Então, pra iniciar tudo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma fábrica de fábrica, né? É a primeira de todas, é a principal. Vamos lá. Eu preciso fabricar esse cara aqui. Pra fabricar ele, eu preciso de engrenagens, placa de circuito e ferro. Certo? Então, tá tranquilo. Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Ah, não. Tá certo. Então, essa aqui eu ponho já pra fabricar engrenagens. E aí, eu vou fabricando tudo que eu preciso nessa linha. Então, aqui é a engrenagem. Aí, eu venho aqui, espeto o ferro daqui pra cá. E aqui eu já tô na engrenagem. Agora, eu venho aqui, coloco a fábrica ao lado. Certo? Puxo este cara pra cá. E essa daqui fabrica fábricas. Dessa forma. Pra fabricar as fábricas, já tô puxando a engrenagem pra cá. Agora, eu só pego a placa de circuito aqui e o ferro lá da ponta. Certo? E aí, trago tudo isso pra um baúzinho aqui, ó. Deixa eu fazer mais baús que tá no osso aqui. Quantos eu posso fazer? Nenhum. Deixa eu pegar ferro aqui que eu consigo. Pera aí. Pega aqui um pouquinho de ferro na mão. Não precisa ter medo, não. Não vai machucar. Acho que tá bom, né? Aí, dá pra fazer 10. Deve ser o suficiente pra começar. Certo? E aí, com esse baúzinho aqui, eu começo a puxar isso aqui pra cá, ó. Só que eu limito aqui pra, por enquanto, um slot só. Porque eu acho que é 50 fábricas que vai caber aqui. Só não vai começar a produção porque não tem eletricidade ainda. Aí, eu venho aqui e coloco o poste macetoso aqui. Com isso, temos nossa primeira fábrica de fábricas. Aí, a próxima. Já espeta o bichão aqui, ó. Toma. Certo? A próxima, quem que é? É essa aqui, é o smelter. O smelter, eu preciso de tudo que eu já tenho aqui. Então, eu tenho placa de circuito, tenho concreto, que não chegou ainda. Tenho o estator e tenho ferro. Então, aqui é só isso mesmo. Então, é só colocar aqui o baú e fazer as puxadas. Né? Então, placa de circuito, estator, ferro. Peraí. Ferro e... Onde é que tá o concreto? Peraí que faltou aqui umas esteirinhas. Tá vendo? É isso que eu tô falando, ó. Aí, pisa no chão. O concreto vai vir daqui e o vidro vai vir lá de trás. Ó, já tô quase terminando a logística 2 já. Vamos dronezinho, vamos dronezinho aí. Pronto, agora vai chegar lá o material. E aqui faltou o concreto. Deixa eu já mudar a receita aqui. Então, entra o concreto e sai a fábrica. Pra cá. Mesma coisa, limita o baú. Um slot por enquanto. Certo? Deixa eu ver se vai precisar de mais ferro aqui. Provavelmente, né? Não vai dar conta aqui, ó. Já não tá dando conta. Parece o cobre, ó. Então, vamos aumentar essas produções pra cá. E pra cá. E colocar mais produção de... Cobre. Mais uma. Acredito de ser suficiente, só mais uma de cobre. Aqui. E mais uma de ferro. Cabe duas, será? Uma. Não vai caber duas. Não, não tem o item. Agora eu tenho, porque eu já tô fabricando, ó. Toma. Opa, beleza. É, eu podia puxar mais uma aqui de imã, né? Na verdade, não preciso não, porque eu já tenho aqui, ó. É só pegar daqui pra cá, ó. Assim. Já tá aqui, já. Só espetar. Acabou a eletricidade. Deixa eu pôr minhas antenas de vinil aqui. Carrega. Agora tá carregando bem mais rápido. Agora deu pra ver a diferença já na carga. Aí, já melhorei aqui a distribuição. Tá travando aqui o ferro aqui. Qualquer coisa eu tiro esse ferro daqui e levo ele pra outro lugar, tá? Se precisar. Mas por enquanto parece que tá dando conta aqui das produções necessárias. Terminou a pesquisa da logística, sistema de logística de alta eficiência, né? Vamos pro próximo. Qual que seria o próximo aqui agora? Sempre começa pela fábrica, né? Não tem jeito de pegar essas fábricas aqui já pra mim. Na verdade, não é sempre que começa pela fábrica, não. Vai ter alguns aqui que vai ser diferente, provavelmente. Então, vamos ver qual que vai ser a próxima receita aqui que vai ser feita. Já tenho a fábrica de fábrica e a fábrica de esmelter. Vamos fazer uma de mineração, né? A de mineração, de novo, eu preciso ali de engrenagem, né? E a engrenagem eu posso fabricar por aqui mesmo. Então, é a mesma coisa. Eu só cancelo aqui, copio a de engrenagem, certo? E copio a de fábrica aqui também, ó. Que ela já vem com tudo plugado, ó. Eu só troco a receita dela. Aqui, ó. Cancelo a receita dela pra de mineração e puxo o que ela precisa. Que, no caso, não vai o quê? Que não vai nela? Vai tudo aqui. Ela vai um item a mais, na verdade, né? Vai aqui o estator ainda, ó. Só puxar daqui pra cá. E aí finalizo, né, com o meu mercadinho. Por isso que é um mercado, né? Você vem aqui e você pega o que você precisa. Aqui. E aqui. Vamos, gente. Constrói. Eles estão indo construir lá embaixo ainda. Deixa eu ir lá logo pra eles terminarem isso aí. Que não, eles ficam indo e voltando, indo e voltando. E gastam energia lascada aqui no começo. Esses dronezinhos, viu? Os bichinhos são brutos no consumo energético. Ó, já tô pesquisando a fabricação de plástico. Brabo. Tá acabando minha energia. Tá acabando minha energia. Bora. Pronto. Aí. Beleza. Deixa eu repor aqui as baterias. Rapidinho enche, né? Muito bom. E tira de volta. Aqui também tem que limitar, né? Aí qual que vai ser o próximo? Vamos ver. Deixa eu ver aqui qual será o próximo. Então, eu acho que eu vou fazer também um de energia, né? Aí de novo, ó. É mais uma vez engrenagem. Então é só eu copiar esse primeiro aqui. Já põe aqui, ó. Certo? E aí eu já copio esse aqui e põe aqui. Porque ele já vem com a... Com todos os sorters já marcadinhos. Aí eu só troco a receita aqui, ó. Pra esse aqui. Então ele vai puxar... A única coisa que ele não puxa aqui, o que que é? Ele não puxa a placa de circuito, ó. Ele não usa a placa de circuito. Ele vai usar concreto no lugar. Então eu pego o concreto daqui pra cá. Certo? Tem que ligar aqui o baú e colocar a eletricidade. Baúzinho. Puxa aqui. E poste. E limita o baú, né? Um slot por enquanto. Depois a gente vai aumentando isso aqui conforme vai melhorando as produções. É... Ó, tá vendo? O ferro já não tá chegando, ó. As placas de ferro. Como era previsto já. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra melhorar isso aqui. Eu vou tirar essa parte aqui. E vou plugar o ferro. Talvez aqui direto, ó. Vou espetar esse minério aqui, ó. Porque ele tá parado aqui, ó. Consigo espetar ele direto aqui? Claro que consigo. E aí eu vou cancelar. Essa pasta... Tá vendo que ele tá travando ali, ó. Tá... Essa mineradora aqui tá parada praticamente o tempo inteiro. E aí você vai se livrando desses gargalos aí, ó. Vem puxando pra cá tranquilamente. Pronto. Aí já vai entrar aqui o material. E aí eu faço uma puxada aqui, ó. Na verdade, eu poderia puxar... Não, vou puxar aqui mesmo porque já deu zica ali, ó. Puxa aqui. Tira mais um pouquinho desse cobre. E aqui eu vou fazer o seguinte. Colocar mais um... Desse. Puxa aqui e leva pra lá. E aí é só pôr a receita e copiar. Mais placas de ferro. Um, dois, três... Faltou item, peraí. Tá aqui, ó. Vinte e quatro já na mão. Aí, você tá vendo? Já adiantou. Muita coisa já, ó. Acho que agora melhorou, né? Porque as placas de ferro realmente usam bastante. Ó, a fabricação aqui tá de boa. Tá travando aqui as placas de circuito. Então, tá indo tudo bem por enquanto. O ferro agora travou também a esteira. Então, tá tudo nos conformes. Vamos continuar nosso mercadinho. Qual que é o próximo item? Deixa eu colocar esse cara aqui. Vamos ver qual vai ser o próximo que a gente vai fabricar aqui na brincadeira. O baú é muito importante. O baú eu vou usar muito. E o baú vai aço. Então, se ele vai aço, quer dizer que eu vou ter que fazer um smelter aqui do lado dele, ó. Então, vai aqui. Será que eu consigo pôr um pro lado? Não, eu não consigo. Tem que ser aqui mesmo. Aqui, daqui, vem pra cá. Ele vai pegar o ferro daqui. E vai pegar o concreto daqui. Então, esse cara aqui vai fazer aço. E esse cara aqui vai fazer o baú grande. Já começou. E a gente já traz o baúzinho pequeno pra cá. E já armazena. Daqui pra cá. Esse baú eu vou deixar uns três slots. O baú, certo? Vamos pro próximo. Próxima fabricação. Deixa eu só reabastecer aqui a bateria. Que já deu uma pingolada, né? Fez mais uma pesquisa. Se eu já colocar na linha aqui de pesquisa, já os upgrades do Mecha. Então, vamos fazer... Começar aqui pela exploração universal. Pra eu já ver o que tem nos outros planetas do sistema solar. Que a gente tá atualmente. Mecha Core. Muito bom. A velocidade do Mecha aumentar também. Dá pra aumentar mais uma vez? Pior que dá, mas vai gastar muito no momento. Não precisa. Capacidade do inventário. Por enquanto, não precisa disso aqui, não. Esse aqui é muito bom. Mais dois drones de construção. Blueprint. Vou liberar já. Aí eu coloco ali 100 plaquinhas de circuito na minha mão. Esse aqui é pra queimar mais rápido, né? Aumenta a velocidade de recarga, se eu não me engano. Esse aqui. É isso mesmo. 400 é muito caro por enquanto. Vou deixar ele por último. Esse é muito importante. É caro, mas é importante. Esse aqui é mais barato, não é? Então eu vou começar pelo Mecha Sale. Pra poder voar, né? E aí eu faço esses dois aqui, ó. Pra melhorar o Mecha. Ah, já encheu a fila. Tá bom. Tá bom. Já temos o início aqui, já de... De pesquisar. Por isso que é importante liberar o mais rápido possível a vermelha, né? Vocês podem ver que eu tô praticamente engatilhado aí. Um episódio no outro, né? Dá pra ver pelo tempo de duração do episódio, né? Tô agora completando quase duas horas de total do save. Vamos pro próximo. O que que vai ser agora? Já tô fazendo o baú. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser o próximo. Então, esse aqui eu vou pular porque eu já posso ir direto pra esse, ó. Apesar que esse aqui não usa aço. Esse aqui usa aço, mas eu consigo colocar 30 mil de líquido nele. Uma baita diferença. Né? Que isso aqui já é do mod. Esse liquid tank MK2 já é do mod. Eu já vou ir direto pra ele. Não faz sentido eu fazer o outro tank. Ele é um pouco maior. Né? Mas eu já vou ir direto pra ele, sim. Então, ele vai aço, concreto e vidro. Né? Tá tudo aqui já. Então, coloca aqui. A única coisa que eu precisava fazer aqui é aço de novo. Então, coloca esse... Na verdade, eu posso só copiar, né? Copio esse aço aqui, ó. Já tá no esquema. Certo? E aí, eu só tenho que dar entrada aqui no vidro e no concreto. Vidro. E concreto. Copio o baú. E cola. Dessa forma. Já vem já com as características ali. Eu vou só dar uma diminuída aqui. Porque esse aqui, eu acho que não tá bom por enquanto. Dessa forma. Ó, o ferro mesmo assim não tá dando. Só que vai chegar uma hora que vai parar de gastar tanto. Porque vai começar a encher esses baús aqui, né? Eles vão começar a ficar cheio. E vai passar aqui pra trás. Mesmo assim, ó. Tanto de placas de ferro que eu tô produzindo e não tá dando conta. Mas não tem problema. Vamos deixar assim por enquanto. Que já já vai encher esses buffers aqui atrás. Vamos pro próximo. Agora, vamos pra esse aqui. O que que você vai fabricar. Ah, isso aqui é muito bom, hein? Só que eu acho que eu vou fazer primeiro o laboratório de pesquisa. Que aí já tem tudo aqui na mão, ó. Tudo que eu preciso já tá aqui. Então, já fica aberta ali a receita pra mim, ó. Vai ferro. Certo? Vai estator. Vai placa de circuito. E vai vidro. Já tá aqui. Copio o baú e colo. Certo? Esse aqui pode deixar um slot só por enquanto também. Não tem problema. E eletricidade, né? Certo? Vamos pro próximo. Aqui. Esse aqui vai fazer o que? Já entra na parte do petróleo. Eu já tenho o minerador. Aqui, ó. O... A usina química. Que eu acabei de liberar. Fala nisso. Vou colocar ela. Eu preciso de engrenagem nessa aqui, né? Então, copia a engrenagem. E cola aqui, ó. É que ela tá do lado oposto, né? Então, eu vou tirar aqui, ó. Só pra manter o padrão. Copia a engrenagem. E copia esse aqui. Dessa forma. E troca a receita pra química. E aí, o que falta aqui? Falta vidro. Falta vidro. Placa de circuito. Aqui não tem estator. Então, tira aqui o do estator. Vai placa de circuito. E aço. Pera aí. Não vai engrenagem nesse aqui. De onde eu tirei que é engrenagem nesse aqui? Tira esse aqui, então, Marcelo. Tá maluco? Copia esse aqui. Vem pra cá. Vou ter que tirar esse aqui, ó. De onde eu tirei que é aço nisso aqui? Que é engrenagem, quer dizer. Nenhum dos dois vai, né? É, nenhum dos dois vai. Não sei de onde eu tirei, não. Mas tudo bem. Próximo. Mais uma fabriqueta. Acabando já, hein? Esses daqui, ó. Esses daqui tem que ser uma produção mais específica, né? As esteiras e os sortes é uma produção mais específica. Mas essas daqui, ó. Essas daqui é imprescindível ter pelo menos uma produçãozinha, por menor que seja. Deixa ali fazendo. Deixa fazendo. Vou fazer uma de antenas também, né? Essa aqui é importantezinha também. Interessante fazer ela. Eu posso puxar ela direto já aqui, inclusive. Fazer ela já. De antena. Copia isso aqui. Põe aqui. E nela é duas coisas simples. Só dar a entrada aqui disso e disso. Quantidade? Por enquanto, dois slots. Tá bom. Próxima. Acho que já entra no petróleo agora. Então, eu preciso de motor, né? Pra essa aqui. Eu vou ter que fazer o motor aqui. Fazer o motor aqui. Pra fazer o motor, eu preciso de engrenagem. Então, eu preciso fazer uma de engrenagem e uma pra fazer o motor. E aí, pro motor, eu faço a bomba. É isso mesmo. Mais uma puxada pra cá, ó. Aí, começou a complicar já, né? Aí, vai ver na hora que chegar ali no petróleo. Vai ter que fazer o prisma, né? Puxa até aqui, ó. Ih, acabou as esteiras. Tem que ir lá pegar. Olha como é que tá a minha produção de esteira aqui, ó. Coisa linda. Pode trazer tudo pra cá. Pega mais já. Sorter, eu preciso? Não, tô com 600 sorter na mão. Sorter, a gente sempre acaba pegando a mais. Voltar lá. Já tô voando agora, né? Já posso voar. Quer dizer, eu já estou voando. Eu já posso agora sair da atmosfera. É isso que eu queria dizer. Deixa eu reabastecer aqui a electricitation. Perfeito. E vamos dar continuidade. Então, agora, eu preciso fazer a bomba. Pra fazer a bomba, eu preciso primeiro da engrenagem. Então, bom. A engrenagem, eu já tenho a receita, né? É só copiar. Cadê? Aqui, ó. Engrenagem. Aqui. Certo? Já vai pegar lá direto. Aí, a próxima. Aí, eu tenho que fazer porque eu não tenho ainda essa receita. Então, agora, vem este aqui. Que é agora... Ele já copiou ali. Não sei por... Ah, mas ele vai puxar. Porque é motor, né? Motor usa... Essa plaquinha, assim, de aço. Motorzão. Certo? Pra fazer o motor. Engrenagem. Chapa de ferro. E estator. Então, chapa de ferro já está puxando. Puxa o estator. E a engrenagem que vem daqui. Certo? Com isso, eu consigo fabricar agora... Não, motor não precisa. Estou viajando. Vai fabricar o motor. E aí, do motor, agora sim. Vem pra cá. E aí, com o motor, aqui eu vou fazer as bombas. Bomba de líquido. E aí, vai um monte de coisa. Complexa a receita. Complexa. Certo? Motor. Chapa de ferro. Concreto, que eu ainda nem puxei. Droga, esqueci do concreto aqui. Concreto e placa de circuito. Chapa de ferro. Concreto. Motor e placa de circuito. Tá certo. Copia aqui e cola. E... Eletricidade. Tá puxando. Então, eu garanti aqui agora bombas, né? As bombas de líquido. Vamos pra próxima. Fazer todo o básico aqui pra gente não se preocupar depois mais com isso aqui a longo prazo. Próxima. E agora vai complicar, hein? Porque eu acho que agora é a parte do petróleo, né? Esses... Ah, eu tenho que fazer um de splitter, é verdade. Já ia esquecendo. E aí, eu preciso de engrenagem de novo. Então, cancela esse aqui. Copia a engrenagem que já tá ali. Copia o motor que já tá do lado. Que já vai plugar tudo aqui certinho. Cancela a receita. E splitter. Splitter é muito importante também. Engrenagem. Placa de circuito. Só tem que trocar aqui, ó. O estator por... Placa de circuito. Certo? Copia aqui. Vem pra cá. Splitter pode deixar um também. E agora vamos pros dois últimos brabo aí. Não é que nem... O extrator, na verdade, nem precisa. É mais a refinaria, né? A parte da extração dá pra ir fazendo na mão. Mas eu vou fazer só por... Só pelo RPG. Que aqui é o seguinte. O que esse cara aqui precisa? Ele é chatinho. Essa quantidade de fábrica que eu tenho na mão não vai dar. Deixa eu já repor aqui minhas fábricas. Eita, pô. Barregaçou a energia. Acabou meu carvão? Acabou, pô. Por isso que tá indo. Minha energia é igual água. Aqui, ó. Já tem 50 fábricas aqui, ó. Já começou a passar o ferro direto. Mas vou pegar as 50 agora. Deixa eu pegar mais carvão ali. Ó, liberou. X-ray crack, hein? Aí sim. Agora eu já posso produzir meu próprio carvão. E fazer a pesquisa vermelha diretamente, ó. O ferro começou a passar pro lado de cá, ó. Vai puxando, vai puxando. Vamos lá. Vamos pras duas últimas aqui. Ó, as placas de ferro já estão começando a chegar aqui no final, ó. Vamos ver como é que vai resolver essa bagaça aqui. Como é que funciona esses últimos aqui. Vai dar trabalho. Aqui é o seguinte, ó. Pra fazer esse cara aqui, eu preciso do... Como é que é o nome daquele negócio ali que eu sempre esqueço? Pera aí. Tá aqui, ó. Plasma Exciter. Sempre esqueço. Vai Prisma no Plasma Exciter. Então a gente precisa começar com o Plasma Exciter. Com Prisma quer dizer depois ir pro Plasma Exciter pra depois fazer a construção. Então são duas fábricas antes da fábrica principal. E fora isso, acho que vai aço ainda, né? E ainda vai aço. Os dois têm a mesma receita, ó. Só que esse aqui é um pouquinho mais caro. A refinaria aqui usa mais. Mas a extração, o extrator de óleo é um pouco mais caro. Então vamos começar pela refinaria, certo? Então aqui a primeira coisa é o Prisma, que vai vidro. É feito na fábrica o Prisma, ó. Prisma. E aí puxa pra cá. Perfeito. Vamos pro segundo agora. Depois do Prisma, encaixa aqui. E aí a mistura do Prisma com o Estator. Prisma, temos o Plasma Exciter, que é esse cara aqui, ó. Certo? E aí deste cara aqui, vem pra cá. E agora sim, podemos fabricar aqui a refinaria diretamente, ó. E aí ainda vai aço, né? Então significa que aqui na ponta aqui eu ainda tenho que colocar uma produçãozinha de aço. Deixa eu continuar puxando aqui que ainda tem espaço. Daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. É quando eu precisar. Depois eu vou fazer os dronezinhos, né? Encaixar em cima desses baús aqui. E aí os drones vão começar a trazer as coisas pra mim automaticamente. Depois eu faço. Que eu preciso pesquisar ainda. Aí copie esse cara aqui. Vem pra cá. E aqui eu ainda preciso colocar... Um desse, que vai puxar as chapas de ferro, fabricar o aço, que vem pra cá. E aí falta eletricidade. Pronto. Se faltou, eu vou colocar o aço aqui, né? Pronto, aí ó. Aço. E aí falta a placa de circuito e... Não pode esquecer, né? Placa de circuito e concreto. Aqui já tá pra manter um slot, mas eu vou deixar dois pra esse aqui. E agora eu repito todo esse processo aqui de novo. Então você vem pra cá. Pode encostar aqui. Você vem pra cá. E você vem pra cá. E você vem pra cá. É tudo a mesma coisa. Aí. E você vem pra cá. Rapidinho. Porque é tudo a mesma coisa. Só faltou eletricidade aqui no final. E esse aqui eu deixo um slot só. Prontinho. Temos nosso mercado básico feito. Isso aí é tudo que eu preciso atualmente de matéria-prima básica. Deixa eu ver o que tá acontecendo ali com as chapas de ferro. Que dá pra melhorar, eu acho. Acho que é só a questão de extração. Inclusive, deixa eu já pegar aqui mais uma... Mais um pacotezinho aqui de mineradoras. Fábrica tá bom. Vou pegar um pacote aqui de... Aí tá vendo? Por isso que é mercado. Pega um pacote também de eletricidade. Um pacotezinho de baú. Que depois vai aumentar. Pega já esse aqui também. Pega esse aqui também. Pega as antenas. Tá vendo? Pega as bombas quando precisar. Pera aí. Deixa eu jogar algumas coisas fora aqui. Na verdade não é jogar fora, né? Eu posso só ir clicando aqui. Apertando o tab. E aí eu vou gastando o material que tá na minha mão. Que não precisaria tá. Com o tab você vai encaixando tudo que tá na sua mão. Que é utilizado pra fabricar. Aí liberou bastante espaço agora. Me dá as bombas. Me dá os splitter. Que tiver, né? E aqui não tem nada fabricado ainda. Porque eu acabei de fazer. Agora vamos voltar lá e ver o que tá acontecendo de errado. Provavelmente é a extração de ferro. Ó. Já dá pra ver aqui que tá faltando ferro aqui. Minério de ferro. Dá pra dobrar essa puxada aqui. Copia esse cara aqui. Põe ele aqui. Copia a esteira. E põe essa esteira aqui. Né? Tá lá. Tá vendo? Dá pra ver. Tá faltando ferro aqui. Vamos ver agora se vai encaixar certo. A gente tem que usar a capacidade da esteira. Olha lá. Agora sim. Podia até puxar lá mais pra frente um pouco. Mas agora a esteira vai cheia pra lá. Vai melhorar bastante o desenvolvimento aí das placas de ferro. Aqui na área da pesquisa. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. A área de produção aqui do imã. Parece que mais uma de imã daria bom, hein? Aproveitar que já tá passando aqui, ó. Vou pegar essa aqui de imã. Espetar aqui. Dessa forma. E já puxa esse imã daqui pra cá, ó. Certo? Porque aí já volta o normal aqui. Porque dá pra ver que tá faltando imã aqui. Pode até não tá faltando, tá? A produção pode tá exata. Mas dá pra ver aqui. Porque essa aqui tá ficando parada há muito tempo, ó. Essa daqui. Aí agora o material vai chegar lá. Tá vendo? Agora tá chegando aqui na outra ponta. Perfeito. Vamos ver se agora todos estão fabricando aqui as chapas de ferro. Deixa eu ver... Não, dá pra dar uma melhorada ainda, hein? Apesar que tá passando pra lá as chapas, né? Tá chegando até o final lá. Não, dá pra deixar assim. Dá pra deixar assim, tá tranquilo. Terminou mais uma pesquisa. E agora eu já tô fazendo as pesquisas... Do Mecha. Já tá rolando as pesquisas do Mecha. Muito bom. Bom, acho que é isso, né? Pra esse episódio aqui, acho que tá bom. A ideia era exatamente essa, né? Produzir aí o mercadinho com todos os itens básicos. Né? As esteiras e os... E os sorters, eles são diferenciados, né? Tem que fazer num lugar específico, igual eu fiz lá na ponta, lá no começo lá. Só deixar fabricando lá, que a gente passa e pega só eles separados. Né? Porque precisa de uma produção melhor deles. Mas com isso aqui, já dá um avanço inigualável pro seu early game, né? Fazer essa produçãozinha aqui, ó. Já abre porteiras gigantescas, né? Com duas horinhas de jogo aí, já tá garantido aí praticamente todos os itens básicos. Vai demorar um pouquinho mais aqui, porque eu tô pesquisando ao mesmo tempo que eu tô produzindo. Né? E as inteiras ainda são um pouco lentas, os sorters também são lentos. Mas conforme você vai dando upgrades, isso aqui não para a produção mais. Né? A parte de trás lá, melhorar toda a parte de trás. Então, tá ótimo. Finalizando o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!